Estamos começando mais um podcast aqui do Centro Malakini Dias, o podcast focado na sua evolução. E hoje nós vamos falar sobre liderança. Liderança no sentido de como ser líder, como melhorar a sua liderança, mesmo que você considere que não é um líder, acompanhe a gente que você vai descobrir que sim, você é um líder, independente de ter um cargo de liderança. Para falar sobre isso hoje, eu convoco aqui a nossa super banca, o nosso quarteto fantástico. Vou começar chamando aqui nosso queridíssimo Vilmar, que já está famoso desde a época de Noé, por ser o cara que quebra os paradigmas, constrói e descontrói. É o nosso arquiteto das conexões. E agora me fugiu a palavra, vamos nessa. É isso aí. Boa tarde. É isso aí, essa é a palavra. É isso aí, resume tudo. Eu acho que era desconstruções, mas muito bom. É isso aí. Boa. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Malakini Dias. O legal é que hoje realmente nós vamos desconstruir para reconstruir. Nem sempre o que nós entendemos como liderança é exatamente liderança. E vamos para o podcast. E também para compor a nossa banca, o nosso quarteto fantástico aqui, convidar. Esse sim, já está famoso. Quando ele chega para dar aula nos lugares, quando ele recebe as mensagens pelo Insta, as pessoas já nem chamam mais ele pelo nome, já chamam de Crica. Vamos chamar aí o nosso queridíssimo Crica, o cara das reflexões. Otávio, vem com a gente. Salve, galera! Pois é. Vocês retomaram esse meu apelido de tanto tempo. E agora uma outra pessoa me chama por esse nome agora, que eu adoro. Eu estou aqui, novamente, muito feliz por estar gravando mais um podcast com vocês, galera. Ouvintes, sejam bem-vindos. Tomara que se curta um monte. Para compor a nossa banca também. Nosso queridíssimo, lá da Ilha da Magia, que está tentando mudar do norte da ilha para o sul da ilha, sair do que a gente brinca com ele, que é a Flórida, para ir para a Califórnia brasileira. Isso é só para quem entende. Bom, Diegão, nosso querido amante da sétima arte, o cara que edita nosso podcast, cola na banca, vem aí. Isso aí, de mudança. E é um prazer estar aqui para liderá-los nesse podcast sobre liderança. Boa! E eu, para fechar nosso quarteto fantástico, Malakini, falando aqui de Curitiba. Hoje estou aqui na sala da minha casa, aqui falando. Vamos nessa, vamos falar sobre liderança. que, como eu já cantei a bola no início, talvez você não saiba, mas você é um líder. O que falta é você perceber isso. E descobrir que liderança e ser líder não tem a ver com cargo, mas sim tem a ver com a sua atitude. Bora lá, vamos falar sobre isso, galera? Vamos nessa. Vocês estão me ouvindo com sincronia no vídeo? Sim. Bom, então vamos nessa. Para falar sobre liderança, então, com essa banca fantástica, lembrando que o intuito aqui é promover, sacudir e gerar em você, pelo menos, a cócega, a vontade de evoluir, de sair aí da almofada fofa da inércia. Vamos entrar nesse tema, liderança. Eu adoro esse tema, tanto que eu tenho algumas palestras sobre isso. Porém, eu queria que a gente conseguisse abordar a liderança de uma outra maneira, não desse clichê que está já em tantos livros e que já tem tantos cursos de a diferença de um chefe, de um líder. Tudo isso a gente pode até falar, mas a ideia é promover um pouco mais de evolução. Vamos nessa, Otávio. Para você, cara, para quem está escutando a gente, o que é liderar? O que é ser um líder? Você é um exemplo vivo de líder, né? Todo cara que é pai de família é um exemplo de líder. Eu ia falar disso, eu ia falar. Para mim, um líder nato é o cara que lidera pelo exemplo. Ensina e promove a evolução de todos que estão à sua volta, em todas as esferas, pode ser na família, no trabalho, com os colegas, com os amigos. Mas é o cara que busca a evolução e ensina as pessoas de maneira sutil, pelo exemplo. Resumo da ópera. Legal. Um bom ponto de vista. Claro, está dentro do contexto. Vamos nessa. Gostei. Vilmar. Para a pessoa ser considerada um líder, ela tem que ter uma paixão incomensurável pelo que ela faz. Ela tem que saber trabalhar em equipe por conta do objetivo que ela tenha. Ou seja, ela vai trabalhar com paixão mesmo. Ela vai colocar o sangue, o coração naquilo que ela faz. E as outras pessoas, elas vão, como o Otávio bem trouxe aí, o exemplo acaba arrastando as outras pessoas. Porque o líder não é aquele que empurra, é aquele que puxa. Eu penso que está relacionado ao que você disse ali anteriormente, que está na atitude. Está, vai além de cargos, de títulos. A liderança, ela realmente vai do posicionamento que a pessoa tem em qualquer situação. Seja em uma equipe profissional, seja em um grupo de amigos até, seja na família. Então, a liderança é um posicionamento. É um posicionamento que tem muito a ver com a atitude afirmativa, que eu falei no podcast do livro Sobre Sucesso. Que é um dos elementos que o DeRose coloca lá. E o líder é esse cara, que ele não coloca as pessoas para baixo. A pessoa vem com a ideia, ele é ok, vamos lá, fale para mim, fale mais, fale mais. E o líder está ali para auxiliar nesse processo de criação, de invenção, de fazer as coisas. Então, ele está na atitude. Vai além do profissional. Quando você está em um grupo de amigos, aquele cara que está sempre conduzindo, ah, vamos fazer tal viagem, vamos para tal lugar. Nós tínhamos, temos, né, Otávio, um colega assim, o Ricardo. Para viagens, ele era o líder nato. Ele se posicionava, tomava frente e fazia as coisas acontecerem. Então, a liderança é realmente essa atitude de ter a atitude afirmativa e de não... É a atitude afirmativa e é a atitude de estar ali disposto a servir as pessoas que estão ao seu redor. Me engasguei todo. Um abraço para o Ricardo, que ele é ouvinte do nosso podcast. Sim, ele vai ouvir, comenta aí, comenta aí, Ricardo. Que legal. Bom, ótima ideia. E você que está nos escutando, deixa seu comentário. Você se considera um líder? O que é ser um líder para você? Participa, deixa seu comentário, seja aqui pelo podcast ou pelo YouTube. Deixa seu comentário, participa. Num outro podcast a gente pode usar, filtrar um desses comentários para abordar esse assunto novamente. Então, aproveita aí e entra em contato. Legal. Sim, concordo plenamente com tudo que vocês comentaram sobre líder. Vou trazer o outro ponto que ainda não conseguimos abordar. Quando começamos o podcast, eu comentei que todas as pessoas são líderes. Elas só não percebem isso. E tem gente que nasce já com essa maior habilidade de liderar, ou seja, a pessoa que quer decidir todas as coisas, que puxa todo mundo para ir para uma festa, para uma viagem, para matar a aula na escola. Sempre tem a pessoa que está liderando ali. Então, o que você tem que entender? Que se tem alguém que está te escutando, que está fazendo o que você diz para fazer, ou que está indo numa festa porque você falou que era legal, ou se foi num restaurante porque você indicou, essa pessoa já te considera, você já liderou ali, naquele momento, alguma ação. Para ser líder, você precisa só de uma pessoa que te siga. Você já está liderando alguém. Então, isso é muito bacana. Se você for pegar um exemplo, ali, vamos pegar um exemplo bíblico, né? Teve um carinha que conseguiu inspirar e liderar 12 pessoas. E esse carinha e essas 12 pessoas, nada mais, nada menos do que hoje, tem cerca de 2 bilhões de seguidores no mundo, mesmo esse carinha já estando morto. Então, quando a gente pensa nessa história, você entende que o líder, como, não lembro se foi o Otávio que falou, se foi o Vilmar, agora me fugiu, o líder, acho que foi o Vilmar, é aquele cara que puxa e não o cara que empurra. Então, o líder, ele tem a visão e ele empolga as pessoas a seguirem aquela visão, de uma tal maneira que se ele morrer e se ele não estiver mais ali, as pessoas continuam seguindo aquela visão. E isso acontece em muitas famílias, em muitos esportes, em muitos lugares. Então, às vezes, nós ficamos pensando só no líder, como diz o dicionário lá, que é proceder com a função de líder ou ocupar uma posição de líder, porque tem essa diferença, né? Às vezes, a pessoa, ela é líder, porque ela foi promovida líder, mas ela não sabe liderar. E tem aquela pessoa que é líder, porque ela consegue transmitir uma missão e as pessoas falam, cara, eu quero isso. Pô, acredito nisso aí que você está dizendo, vamos nessa, vamos junto. Bom ponto. Inclusive, as empresas, elas perdem duas vezes quando promovem o melhor técnico que elas têm, ou o melhor engenheiro, ou o melhor médico, o melhor advogado, mas deveriam promover o melhor líder, porque no grupo sempre tem um líder que se destaca. E o líder não é, é mais, talvez seja mais difícil você desenvolver a liderança do que desenvolver as habilidades técnicas, que é commodity. Você contrata um engenheiro que é formado na mesma universidade que o outro, com a mesma competência, que não necessariamente tem o mesmo nível de liderança. E são habilidades que precisam ser desenvolvidas, mas que não se aprende em universidade. Com certeza. Nesse, concordo, assino embaixo. É muito mais fácil pegar um líder e ensinar uma habilidade técnica do que o oposto, que é muito difícil de ensinar, né? Tem muito a ver, pra mim, ouvindo o Malakini falar antes, tem muito a ver com a capacidade de persuasão, de conseguir vender a sua ideia, de empolgar as pessoas ao seu redor. Falando assim, pode ser, parece até meio, meio impor a sua ideia, né? Essa palavra persuasão pode ser meio mal interpretada, mas todo líder tem que ter essa capacidade de conseguir empolgar os seus liderados, seja família, amigos ou no ambiente corporativo, e empolgar a galera, vender a ideia, seja qualquer coisa, nem que seja pra ir almoçar num restaurante que você tá afim, e a galera não tá afim, você tem que conseguir vender a sua ideia e fazer a galera ir pra lá. Então, o tempo todo, nós estamos podendo liderar pessoas, não é porque você tem uma função administrativa, que você não é chefe de ninguém, que você não pode exercer esse cargo e influenciar pessoas às suas decisões. A liderança tá na comunicação, né? Você tem que ter essa habilidade de persuadir os outros, mas também tem que ter uma boa habilidade de ouvir as pessoas com quem você está. E não é só você convencer as pessoas de fazer aquilo que você quer, é você também entender aquelas pessoas que você está liderando, que você está querendo convencer ou que você está querendo direcionar essas pessoas. E essa habilidade de comunicação te torna, a palavrinha temível da moda, um influenciador. Então, o líder é o influenciador. Então, a habilidade de comunicação pra um líder é imprescindível. Ele precisa ter essa habilidade não só de saber se comunicar, mas também de entender aquilo que os feedbacks ou aquilo que as pessoas estão falando pra ele ou pra ela. Verdade, verdade. E tem um ponto muito legal sobre liderança, que às vezes as pessoas não conectam, que eu gostei do que o Otávio falou, vou usar uma outra palavra em vez de persuasão, é a capacidade de contar histórias. Então, se você pegar o que o Vilmar falou, que é melhor você promover alguém que tenha a habilidade de ser líder ou de convencer as pessoas ou de contar histórias, e que essa pessoa use essa força da persuasão que o Otávio colocou. Então, linkar o que o Vilmar falou com o que o Otávio. Essa pessoa, ela vai ter um rendimento muito maior, porque desde a história da humanidade, é muito legal aqui, se nós formos buscar lá o pesquisador e historiador Harari, o cara que escreveu ali o Sapiens e 21 lições pro século XXI e tudo mais, nós já citamos esse pesquisador, esse autor em outros podcasts. Se você buscar o Harari, ele coloca que um dos principais motivos, um dos principais motivos pelos quais a humanidade se tornou a espécie, o ser humano se tornou a espécie dominante no planeta, é a capacidade das narrativas, ou seja, de eu conseguir convencer alguém que não tem nada a ver comigo, não é da minha família, não é do meu sangue, não é meu amigo, nem nada, mas eu consegui convencer ele a lutar numa causa do meu lado. E pra isso tem que ter uma narrativa muito boa. Que é por isso, se você pegar a história de Roma, dos grandes impérios, um cara teve uma visão e ele conseguiu contar uma história pra todas as pessoas, a ponto das pessoas irem morrerem na guerra, pela história do cara. Pra você ver como é importante a capacidade de persuasão ou de ter uma narrativa boa, que o Diego usou, adorei o termo atual, que é você ser uma influência, você conseguir influenciar as pessoas, mas também tem um outro termo que as pessoas estão estudando bastante, que é a sua habilidade de fazer um storytelling, ou seja, de contar uma historinha pra pessoa falar, é, tá bom, vou entrar nesse barco com você. Mas e na época dos vikings, né? Vamos entrar nesse barco de madeira e vamos tentar atravessar sem saber pra onde. E a galera vai e acredita. Porque o líder, ele teve a habilidade de ter um sonho, uma visão, ótimo, mas se ele só tem a habilidade de ter o sonho, de ter a visão, e não tem a habilidade de contar uma história pra convencer as pessoas, ele não consegue ser líder. Então, essa é a parte muito, muito interessante de que por que alguns reis dão certo e outros não. Porque tem reis que deram certo e não. Tem o rei que manda o exército simplesmente pelo poder, porque eu sou rei, eu tenho que mandar. E tem aquele rei que não. Que ele conta uma história e todo mundo fala, cara, eu vou. E se eu morrer, eu vou morrer feliz ainda. E se ele liderar pelo exemplo, se ele estiver junto, ou como o Vilmar disse, se ele estiver puxando essa galera, não empurrando, ele será um líder melhor ainda. É, estou aí. Muito legal. Vamos passar pro segundo bloco? Vamos. Diego, aumenta um pouquinho mais seu som, cara. É que eu tô com medo de pegar o assoprador, porque ele tem... Ele é barrigudo? É, eu não gosto muito. Me incomoda. É difícil. Bom, o segundo bloco é sobre se as pessoas confundem ou é histórias. Eu estou mostrando primeiro histórias e qual a importância disso. A importância de aprender a liderança, a importância de um bom líder num time, num grupo. Boa. Então vamos nessa. Vamos pra essa parte aí. Quem vai querer falar? Deixa eu apagar um negócio aqui. Paga aí. Manda pra mim, então. Ok. Manda pra mim. Tem algo muito interessante pra falar. Então vamos lá. Foi bom que ele achou muito engraçado a própria frase. Foi bom, Diego. Para os meus critérios eu sou engraçado. Bom, galera. Vamos lá. Segundo bloco, então. Vamos dar início ao nosso segundo bloco aqui no nosso podcast. pra isso. São histórias agora? Me perdi de novo. Histórias porque é importante desenvolver liderança ou porque é importante ter um bom líder. Eu acho que desenvolver liderança é melhor. Tá bom, vamos lá. Tá, vamos abrir o segundo bloco. O cara que está nos escutando, a menina que está nos escutando, por que que ela vai se interessar em seguir escutando ou por que que pra essa pessoa que está nos escutando é importante desenvolver essa habilidade de liderar. E aí, Diego, o que que você me disse? Opa! A habilidade de liderar ela depende de diversas outras habilidades. Então, quando você está num processo de desenvolvimento do seu papel de liderança ou da sua atitude de liderança, você obrigatoriamente vai passar por outros por outras habilidades que você precisa ter. Então, você vai tem que você tem que se aprender aprender a se comunicar melhor, você tem que aprender a ouvir as pessoas melhor, você tem que aprender a ter mais empatia pelas pessoas, você tem que aprender a se relacionar melhor com as pessoas e, lógico, você tem que conseguir ter uma visão muito prática e rápida dos problemas ou da situação que você está. Então, para você desenvolver essa habilidade de liderança, você precisa desse conjunto de outras habilidades. Então, como pessoa, mesmo que você não seja um chefe ou não tenha um cargo de liderança na sua empresa, você desenvolver essa habilidade de liderança vai te trazer outros resultados, então você vai ter que passar por diversas etapas, então você desenvolvendo essa habilidade de liderança, de ser um influenciador para as pessoas, você vai ter que se comunicar melhor, você vai ter que ter mais empatia pelas pessoas, você vai ter que entender melhor as pessoas e você vai ter que desenvolver uma boa capacidade de entender o problema num nível mais macro, que essa é a grande diferença, a grande sacada dos grandes líderes. eles vão além do micro, eles veem um problema, uma situação e eles conseguem enxergar um panorama ainda maior do que está acontecendo para liderar as pessoas para solucionar aquele problema ou para chegar no objetivo que esse grupo está querendo. Então, desenvolver liderança vai te tornar uma pessoa muito mais produtiva, uma pessoa com mais empatia, uma pessoa que vai saber se relacionar melhor e o legal, você vai poder através do exemplo como o Otávio disse, influenciar as pessoas de uma maneira positiva ou negativa, mas vamos torcer para ser positiva. Gostei, hein Diego? Muito bom, cara, gostei da tua explanação. Eu queria fazer um adendo, um comentário sobre essa questão de resolver problemas, né? Basicamente, a nossa vida é isso, né? nós estamos sempre resolvendo uma coisinha aqui, resolve aqui, já surge outro ali, um maior e um menor, alguns mais complexos, alguns levam tempo para ser solucionados e, basicamente, o líder tem essa visão de não ficar focado só naquilo e enxergar todas as possibilidades, essa visão macro, como você comentou. Enquanto que outras pessoas, isso a gente vê muito em ambiente corporativo, assim, ambiente profissional, mas isso também pode se espalhar para as outras esferas. As pessoas têm literalmente preguiça de pensar, ah, fulano vai resolver, fulano vai trazer a situação, a gente simplesmente executa. E aí está um grande pulo do gato, uma maneira, um mindset, uma maneira de você realmente pensar como, puxa, como eu posso fazer para resolver tal problema. E pensando dessa maneira, você já está pensando como um líder, por mais que você não lhe dere, puxa, temos uma situação, quero sair dessa situação A para I para B, o que eu posso fazer? Não preciso necessariamente ficar esperando outras pessoas chegarem com a solução, eu posso agir. Então, parte da própria pessoa. Show. Vilmes, e para você, Vilmes? Tudo isso que foi falado, eu vou colocar aqui uma pimentinha, nós utilizamos talvez um termo como, sei lá, vício de linguagem, nós falamos, a pessoa é um líder nato, e no podcast passado, se nós revisarmos ali um pouquinho, nós vemos que quando nós nascemos, nós nascemos no meio e a gente tem uma determinada programação por aquele meio que nós vivemos, aquele meio cultural, familiar, e a gente se torna o que nós somos hoje ou o que nós fomos há um tempo atrás e a gente vai se reprogramando o tempo todo. Então, o líder nato é só uma expressão, é uma figura de linguagem, porque aquela pessoa não necessariamente ela treinou como nós estamos sugerindo para que você treine, mas o líder, ele é programado desde quando é criança, ele é observando o pai, a mãe, os amigos, os irmãos, os primos, e aí ele tem aquele, ele gosta do que ele faz, ele sabe lidar com as pessoas e tem uma habilidade que é crucial para o storytelling, que é ele saber ouvir, que é o que o Diego estava falando sobre a comunicação e ter humildade para ele contar a história, para motivar as pessoas para fazerem aquilo que ele quer ou que ele precisa que seja realizado, mas motivando as pessoas através daquilo que ele ouviu que as pessoas querem ou que as pessoas gostaram, é bem isso, esse poder de persuasão que alinhava tudo de uma forma humilde também, sem querer ser aquela pessoa só dominadora, porque aí senão você passa de ser líder para um psicopata, não é psicopata que a gente quer que se transforme, é para você se transformar num líder mesmo. Eu pensei que você ia falar para chefe, o cara foi mais longe. É, é a mesma coisa, psicopata e chefe é quase a mesma coisa. Aquele filme, né, quero matar meu chefe, né? Bom, tudo que vocês, cara, engraçado, que enquanto o Diego estava falando, enquanto o Vilmar estava comentando, eu adoro gravar o podcast e esse conteúdo que a gente traz, porque vão aparecendo em sites e gerando conexões aqui, que às vezes eu fujo do roteiro que estava programado para falar e, cara, concordo plenamente com o que vocês falaram sobre ter que inspirar as pessoas e tudo mais. E daí me veio uma história, né, que agora a gente está mudando nessa nova era, pegar aí o Elon Musk com esse projeto, a NASA acabou de fechar um contrato com o cara que ele vai tentar fazer o que toda a história da NASA não conseguiu fazer, que é levar o homem para o espaço numa espaçonave que volta inteira, levar para a Lua de novo e que volta inteira e tudo mais. Mas e por que me veio esse lance do líder, né? Porque, cara, imagina os Estados Unidos, volta no tempo um pouquinho comigo, vamos buscar um pouquinho de referência, 62, Estados Unidos estava num período em que ele tinha muito mais, o governo americano tinha muito mais problemas para resolver, muito mais encrencas para resolver, pós-guerra, tudo mais, no meio da guerra, na verdade, né? E o cara decidiu o quê? O presidente foi lá e fez um discurso em Houston dizendo que ia levar o homem à lua. E por que isso tem a ver com liderança? Porque esse cara foi eleito o líder daquela nação, mas ele tinha uma habilidade de liderar incrível que nesse discurso que ele fez em 62, qual foi a maneira dele desviar a atenção de todos os problemas das pessoas e construir uma história em que as pessoas falassem, caracas, o nosso país é incrível, vai mandar o homem para a lua, a gente vai apoiar. E ele, imagine que no discurso, depois quem está nos escutando entra aí, deve ter provavelmente inúmeros vídeos do YouTube sobre esse discurso, é famosíssimo, se você nunca ouviu falar, você ainda é mais novo do que toda essa história, entra lá. E nesse discurso, ele comenta o seguinte, algumas coisas que eu fui anotando aqui enquanto o Vilmar estava falando, me lembrando, que ele conta a história dizendo que nós vamos levar o homem para a lua e que nós vamos construir um foguete mais alto do que os nossos prédios, com 300 pés de altura e que nós vamos inventar materiais que ainda não existem para esse foguete aguentar a pressão de calor e tudo, nós vamos inventar um combustível que ainda não existe e nós vamos treinar pessoas que ainda não foram treinadas para suportar tudo isso. E aí, para motivar a galera, ele ainda, de uma maneira, chavão, hoje parece um chavão, mas imagine que em 62 o cara dá um discurso desse, ele ainda disse, e nós não vamos fazer isso porque é fácil, nós vamos fazer isso porque é difícil e porque dessa maneira nós vamos ter que despertar o melhor das nossas habilidades. E aí, claro, ele puxou todo o lastro para a bandeira americana, porque nós somos americanos, nós somos os melhores e blá, 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 blá. Mas entenda o papel de um líder quando o cara consegue liderar, o quanto ele conseguiu, no meio de toda a situação que o globo estava em 62, 60, ele conseguiu liderar a galera e ele conseguiu construir um sonho de uma maneira que hoje, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, os satélites que nós temos, todas essas coisas, para você ver como é o pulo do gato do cara que consegue contar uma história bem contada, e aí eu ainda disse, nesse discurso ele ainda disse que ia ser a coisa mais cara, imagine toda a população que há um pouquinho antes estava protestando contra dinheiro mau gasto, dinheiro gasto na guerra, dinheiro que não sei o que, a população apoiou gastar não sei quantos bilhões de dólares num sonho maluco de chegar na lua, uma história muito bem contada, olha como é a questão da liderança, como muda tudo. É verdade, a tecnologia que foi desenvolvida a partir daí, transformou o país na liderança em tecnologia em vários aspectos, não tem outro país que tenha a mesma quantidade de patentes, de desenvolvimento tecnológico, e tem um outro agora que está chegando ali na beirada, mas não da mesma forma, não com o mesmo estilo de liderança como foi lá nos Estados Unidos, é bem legal isso. Me lembrei agora de um... O principal da história, desculpa, o principal da história é entender que se você tiver uma narrativa boa, você inverte, então para quem está querendo abrir, quem quer ser empreendedor, quem quer ser empresário, o cara tem que entender duas coisas, que mesmo se você for empresário, você de uma maneira ou de outra vai se tornar empreendedor e se você for um desses dois, você vai ter que ser líder. Por quê? Porque você vai ter que convencer as pessoas de que o seu projeto, seu produto, sua empresa é legal, que vale a pena investir. Então sim, e se você quer construir uma família, você vai ter que liderar, você vai ter que em algum momento ensinar. Você tem um animalzinho de estimação, ou você manda ou ele manda. Eu me lembrei de um... Não, eu ia comentar algo que eu assisti recentemente, eu acho que foi o Tiago Nigro. Enfim, assisto uma ou outra coisa dele, não sou um grande seguidor, o cara produz conteúdo para caramba e é um grande líder na área dele, mas ele estava dando uma palestra e ele estava falando da importância no mundo corporativo, empresarial, dos negócios, de terem metas extremamente ambiciosas e fora dos padrões. Porque uma equipe onde os líderes vêm com essas metas faz a galera pensar caramba, uma meta dessa nós vamos ter que agir de um jeito fora do padrão, porque se a gente agir no comum, isso jamais será... a nossa meta jamais vai ser alcançada. E tem muito a ver com essa história que o Malakini trouxe de alguém chegar e botar uma meta altamente ambiciosa, nada existia na época, o cara ia ter que produzir tudo. Só existia a Terra e a Lua, o resto tudo teria que ser criado. E está aí, o cara fez a meta, o trabalho foi ambicioso a ponto de bater a meta. E está aí um belo exemplo de liderança. E um exemplo de liderança que eu citei antes, mas que agora que você comentou me conectei aqui, que é o homem só chegou à Lua depois que o cara morreu. Mas o sonho dele continua. Então o líder mesmo é o cara que, meu, como o Walt Disney. A cultura Disney continua mesmo o cara tendo morrido. Então isso é o exemplo de um líder que ele lidera não só pelo exemplo, mas pela paixão, pelo sonho. E é o cara que faz como o Diego falou, ele escuta as pessoas e ele vai conseguindo liderar e conduzir as pessoas de uma maneira que, cara, se eu não estiver aqui, o meu sonho segue, ele continua. Até porque um bom líder, ele é tão bom que ele não vai ter um único projeto, um único sonho na vida. Ele vai ter um, daí ele vai convencer as pessoas a tocarem a barca, daí quando esse sonho estiver sendo realizado, ou já estiver realizado, ele vai ter outro projeto, outro projeto, e outro, e ele vai liderando e somando, é muito legal, muito legal. Diego, eu quero convidar você porque você falou algo na nossa reunião aqui, prévia, e eu queria que você trouxesse esse outro ponto que a gente está só num paradigma. quando a gente começou a falar sobre liderança, você falou sobre um livro muito bacana, e queria que você puxasse esse ponto de vista, dessa visão do líder também. Traz pra gente esse conteúdo aí. eu ia comentar do Kennedy desse discurso, ele incita as pessoas, ele motiva as pessoas através do desafio, então ele fala de coisas que nunca foram feitas e nós vamos fazer, e nisso, ele está nessa posição de liderança, incentivando as pessoas, mas ele também vai ter que servir o papel dele, pra que tudo isso aconteça, ele tem um papel muito relevante, e aí entra o que o livro que eu estava em mãos quando a gente falou sobre falar sobre liderança, o Monjo Executivo, que o nome em português pra mim não faz tanto sentido, mas o nome em inglês é The Servant, que é o servo, e a estrutura toda desse livro conta isso, que a essência da liderança é essa, é você servir as pessoas, então tem muito o que eu falei, de você escutar as pessoas, de você ser menos egocêntrico, que é, você falou do Kennedy, ele começou o projeto, ele morreu e não viu o projeto, e ele nem, mesmo que ele não tivesse morrido, ele não estaria na Casa Branca quando o projeto fosse concluído, então ele deixou de ser egocêntrico, ele serviu àquele propósito, que era o propósito de se desafiar, lógico que tinha a Guerra Fria, a corrida espacial e tudo mais, tinham suas motivações ali políticas, mas ele motivou as pessoas a entrarem de cabeça nesse desafio, que tal, ele nem ia colher os frutos diretamente, então ele deixou de ser egocêntrico e serviu àquele propósito, o líder, ele serviu ao propósito do grupo, então, e é essa abordagem que o livro conta, que o monge executivo, ele aborda, essa essência da liderança como um papel de servir as pessoas que estão sendo lideradas. entra aquele aspecto da humildade que eu havia comentado, que é realmente não ser arrogante e deixar o ego brilhar mais do que a necessidade para aquele momento, porque a ideia é o que vai perdurar, não necessariamente ele, a pessoa, tem toda razão. E tem uma parte muito legal que não importa tudo o que tem por trás, porque por trás disso tinha uma baita guerra política de poder entre as nações, entre a Guerra Fria e tudo isso, tinha uma... Tudo bem, você não está dizendo que o cara era um bonzinho da história e que ele fez tudo porque ele era um super líder caridoso e bonzinho, não é isso, ele está só usando como um exemplo de que uma boa narrativa gera um poder, de liderança. E cara, sobre esse livro também, quando eu li O Monge Executivo, eu também curti muito o lance de você entender que você tem que servir para liderar, você tem que servir para liderar. E no Monge Executivo tem vários momentos que conectam com algo que o Crica sempre traz para nós, que você precisa de autoconhecimento, você também precisa se desligar de todas as coisas que estão só consumindo sua energia, se estressando e que não vão te conduzir ao seu real objetivo. Então, para você liderar dessa maneira que nós estamos falando, você precisa de autoconhecimento, você também, se você tem um projeto, você também tem que saber o propósito, de tipo, para que eu estou empilhando esses tijolos? Não estou só empilhando tijolo porque estão me pagando para fazer esse muro, não, é porque esse muro vai dividir isso, vai fazer aquilo, ou, ah, por que eu estou quebrando esse muro, estou quebrando esse muro porque me contrataram a minha empresa para quebrar assim, não, estou quebrando esse muro porque lá em setembro, em Berlim, tinha uma razão para colocar o muro abaixo. Então, eu acho que o líder, ele também tem que ter a conexão do porquê está liderando, do porquê está contando aquela história, o propósito e vem de autoconhecimento e em servir, porque se você for pensar assim, a pessoa que começou, a movimentação que começou com a ideia de derrubar o muro de Berlim, o ato de derrubar o muro é simbólico, mas ela teve que contar uma história, convencer todas as pessoas de que aquilo era realmente extremamente importante. Hoje, para nós, você olha a história e fala, é óbvio que derrubar o muro de Berlim era importante, mas para quem vivia naquela época, para quem estava do outro lado ou para quem queria que aquele muro continuasse, então você tem que convencer as pessoas. E aí vem que se a narrativa for boa, o lado bom da força vence. mas se a narrativa for ruim, o lado do Darth Vader vence. Então esse é o nosso problema às vezes, porque às vezes as pessoas que são do mal, elas têm uma narrativa muito melhor e elas conseguem liderar e convencer as pessoas. Então é por isso a importância de você se tornar um bom líder, se você tem bons propósitos. os melhores líderes, os melhores vilões ficcionais ou não são ótimos líderes, só que direcionados a um propósito que não é tão positivo para tanta gente. 143, Malachini. Vamos finalizar então, né? Acho que não vai ter terceiro bloco, mas eu acho que o segundo já foi ali, eu consigo dividir em dois e vamos para a sacada então? Vamos, vamos para a sacada. Vamos para a sacada. Olha só que legal, me responde aí quem é mais cabeção e quem está com a gente escutando. O que aconteceu em 9 do 11? A torre, a queda das torres lá nos Estados Unidos. Foi em 9 do 11 ou foi em 11 do 9? Depende, você está falando em inglês ou português? Não sei, português. Você se saiu bem, você se saiu bem, mas o que eu quero falar assim, que nós temos uma capacidade de registrar as coisas ruins que acontecem e uma capacidade muito menor de registrar as coisas boas. Então, 11 do 9 foi uma época que todo mundo fala que nossa, que desgraça do mundo que caíram as torres gêmeas o avião mas 9 do 11 derrubaram o muro de Berlim e ninguém fala. Verdade. Então, é uma questão de narrativa. 9 do 11 caiu o muro de Berlim 11 do 9 torres gêmeas, né? Então, assim, mas o que tem a ver isso, cara? Que loucura! Para onde você foi agora no nosso podcast? É, nós demos uma viajada mesmo, porque se você não sabe também, a asa dos aviões é feita de maconha. A fibra usada para construir asa de avião, a maior parte, 70, 80% da fibra usada é feita de maconha. Então, realmente, toda vez que você está viajando no avião, você está viajando mesmo. Legal! Esse é o nosso diretor. Esse é o nosso líder. Muito bom! Exato! Mas, isso que eu quis dizer. Por que eu dei essa viajada? Porque a questão da liderança tem a ver com você conseguir transformar uma narrativa em algo que as pessoas comprem a ideia. E todo mundo comprou a ideia de que tem que fazer um memorial todos os anos, tem que falar. Não estou dizendo que não, porque foi um dos únicos momentos na história em que realmente o terrorismo matou mais gente que a Coca-Cola, que o açúcar. Um dos únicos momentos. A gente tem mais medo de terrorismo do que de açúcar, mas o açúcar mata mais gente. Por quê? Porque a história que contam sobre um e sobre o outro é o que vale. Ou seja, a capacidade do marketing e dos líderes usarem a informação. Enquanto a queda do Muro de Berlim é muito mais legal de comemorar, mas a gente não faz, não fala sobre isso todo ano. E louco, por quê? Porque os líderes do mundo e da mídia também usam esse viés de que as coisas menos legais chamam mais atenção e dão mais ibope. Então a importância de você escutar esse podcast sobre liderança é você entender que precisamos de líderes que queiram mostrar as coisas boas que queiram conduzir a humanidade para as coisas boas. Se vai dar certo ou não, não sei, né? Porque hoje o que a gente tem de líder religioso fazendo o contrário do que aquele cara que convenceu 12 disse é incrível, né? Líderes. É bem isso. A gente não pode ficar assim sobre isso. Líderes religiosos, né? Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Vamos mexer num vespeiro. Boa, galera. Tchau. Tem que levar ao Calando Médico. Qual foi a principal sacada? Vamos concluir o nosso podcast hoje mais compacto. A galera toda ficou assim como assim? Asa de avião. Eu disse que é de cânia, não é de maconha, é de cânia, amor. Fibra de cânia. É, eu sei. É que na verdade é o que impacta. É incrível porque é uma fibra super resistente, mas é a variação que não é usada para fins recreativos porque é uma variação mais resistente. a fibra é mais resistente. Ah, depende de quanto que você viaja. Se você está viajando para um fim recreativo, está indo para a Disney, você pode ver que essa variação... Está usando cânia para uso recreativo, é verdade. Mas também... O cara usou mas feito assim por conta de narrativa. A proibição da maconha foi uma narrativa de um líder que o cara convenceu as pessoas de que era algo extremamente ruim e a gente não podia usar para mais nada. Narrativa. Enquanto que o tabaco era extremamente bom. O cara antes de entrar no avião ele usou, hein? E se o cara antes de entrar no avião ele usou a variação satílica e aí entrou no avião que usa a outra variação, esse foi longe, né? Esse viagem. Esse nunca ter risco. E está com ativo em vibra também. Esse é o nosso podcast tem os filtros, tem a edição, tudo, mas esses somos nós, né? Nós somos assim. Eu acho que isso que torna essa nossa habilidade de estimular as pessoas a evoluir mais autêntica, mais verdadeira, mais legal e também mais palatável, né? As pessoas têm que buscar evolução, mas têm que lembrar que tem um caminho e que precisamos, já que estamos falando de líderes e de liderança, cara, a gente precisa escolher melhor as pessoas, né? As pessoas que nos inspiram e que nos lideram e não tem nada a ver só com a questão política e tudo, tem a ver, sim, com escolher mesmo, inclusive pequenas lideranças internas, né? Do bairro, da vizinhança e tudo, porque a gente está sendo liderado e influenciado hoje, influenciado, né? Os influencers aí, muitas vezes, o cara não era ninguém, ainda ele sai do Big Brother e tem 26 milhões de seguidores. Uau! Então a gente tem que ficar mais atento a tudo isso, né? Bom, vamos nessa, galera. Sacada. Principal sacada. Qual foi a principal sacada, Otávio, nosso crica, o cara das reflexões? Ah, vamos lá. Principal sacada é o líder, e tem tudo a ver com o nosso podcast, o líder está em constante evolução. O cara tem o mindset de mudança, de resolver problema, de ter um olhar macro. Então, se você nos acompanha, se você já pensa em evoluir o tempo todo, você já tem o mindset de um grande líder. Sempre em evolução, sempre em aprimoramento constante. Boa! Vilmes, e pra você? Principal insight do nosso podcast hoje. A principal sacada é não acredito no crachá. Está escrito que é líder, dificilmente seria. O líder realmente é aquela pessoa que tem a habilidade da qual motiva a ação. Ele promove a motivação. Gostei. Cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Eu até esqueci que minha sacada foi dessa. Vai lá. Diego, e pra você? Então, nós somos líderes, mas também tem momentos que somos liderados. tem projetos e projetos. Eu penso que você não precisa ser líder em tudo. Se você tem muitos projetos, às vezes você pode escolher um bom líder. Então, minha sacada é uma quebra de paradigma daquele ditado sigam-me os bons. Não apenas sigam-me os bons, também siga os bons. Boa! A principal sacada pra mim é que na maior parte da nossa história nós seguimos líderes que outras pessoas escolheram pra nós. Principalmente porque a gente vive numa democracia, então as pessoas que estão na liderança foram escolhidas, muitas vezes não foi a pessoa que você escolheu em inúmeros estágios da sua vida. Não estou falando agora de governo num momento, estou falando de inúmeros estágios. então o que o Vilmar colocou pra mim bate com o que eu ia dizer de sacada. Não adianta você ficar procurando as pessoas pelo título, né? Vai pelo sonho, vai pela inspiração, o que te motiva, qual o seu propósito, e aí vê quem são as pessoas que estão liderando nessa área. E aí sim, aí você vai estar sendo liderado pelas pessoas que têm a ver com o seu propósito. e a mesma coisa se você é líder, né? Verifica se você está liderando pelo propósito ou só pelos dólares. Boa! Porque dólares é bem diferente daquele nome, né? Da outra pessoa, né? Não escutaram essa música? Pô, vocês não têm referência, né? Dólares e Dolores? Pô, Lenine, cara, Lenine. Turmicha, vambora que eu tenho que levar o médico do ombro. Então, valeu. Beijo, Malakini, foi muito legal estar aqui. Peguei e se cuidem. Não sei como, não sei como, mas eu gostei muito do podcast de hoje. Também curti, então siga, clica no sininho, dá um curtir. Compartilha. Se você curtiu, compartilha, né? Compartilha. Um abraço pro Ricardo. Um abraço pro Ricardo. Vamos nomear esse como eu do Ricardo lá. Um abraço pro Ricardo. Nossa história... batom ainda. Falou, falou.